E, deputado, e se for o caso, por exemplo, de um produto que está na promoção celular, por exemplo? Gostei, quero comprar, a loja me vendeu, ou eu comprei na loja e fiquei de pegar depois, ou comprei no site e vai chegar. Mas a loja não tem esse produto lá. E aí, o que acontece? Ela pode me oferecer outro? Como é que eu negocio? Se você comprou o produto e a loja não tem para vender, ela tem que te devolver o dinheiro. Ou, se você aceitar, você pode aguardar a chegada do produto. Se é prometida uma coisa e não é cumprida, ela se torna crime. E o crime de afirmação falsa e enganosa, ele é acompanhado do crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal. Então, vale para os dois crimes conjugados. A lei fala, sem prejuízo dos crimes do Código Penal. Ou seja, além do crime contra o Código Penal, existe crime contra o Código Penal. Toda vez que houver uma promessa, essa promessa não foi cumprida. Então, não tem o produto, fez a compra, não tem o produto, você pode esperar se você quiser, ou então devolve o dinheiro.